Hoje vamos falar sobre o programa de monitoria voluntária e ao meu lado está a pedagoga do Espaço A3, Adriana Capistrano. Adriana, fala pra gente um pouquinho sobre o programa e quem pode participar desse programa de monitoria voluntária. Bom, o nosso programa, como você disse, é um programa de monitoria voluntária. Podem participar todos os alunos devidamente matriculados nos nossos cursos de graduação. É uma experiência muito importante ser monitor, porque ele efetivamente participa da elaboração das atividades práticas e orienta os alunos ali na execução dessas atividades. É uma experiência importante, enriquece o seu currículo acadêmico e profissional, além de enriquecer também a sua formação. E como que vai ser o critério de avaliação? Como que vai ser avaliado esses monitores para entrar no programa? Você está falando do processo de seleção? Isso. Bom, o processo de seleção dos monitores é feito pela coordenação dos cursos e do professor da disciplina ofertada. Então, ó, fique ligado, porque o prazo de inscrição abre amanhã, dia 27 de outubro, e vai até o dia 3 de novembro. Fique ligado e faça parte desse programa de monitoria voluntária. Fique ligado e faça parte desse programa de monitoria.